Aô família linda, cheguei para mais um vlog aqui no nosso canal, eu me disse uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí do outro lado da telinha, hein, hein, eu espero que sim, viu, aqui desse lado, vocês estão vendo minha cara, olha aqui ó, cara de bravo, eu tô muito bravo, sabe por quê? Porque eu fui enganado, e devido a esse equívoco, temos que tomar uma atitude hoje, porque senão vamos perder filhotes. Calma aí que eu já já vou contar para vocês, viu, antes disso, se você é nosso inscrito, muito obrigado por deixar essa família ainda mais feliz, muito obrigado por ter nesse sonho, uma realidade, e para você que chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo, caiu de paraquedas, já se inscreva no canal, e seja muito bem-vindo à família do Avizê Criar, ó, vamos deixando aquele like, que eu tô doido para contar isso aqui para vocês, deixou o like? Deixou mesmo? Então é claro, chuva de like! Prontinho? Pois bem, tem tanta coisa para mostrar hoje aqui, vamos começar pelo equívoco, o equívoco está ali ó, dentro daquela salinha, onde no vlog anterior, nós achamos que nossa perua estava em choco, mas não foi isso que aconteceu, quer ver ó? Olha lá, parece um cavalo vindo cavalgando, olha só, meu Deus do céu, e Nina, o que você está fazendo aí, Nina? Nina, ó, primeiro ela tentou se camuflar lá no recinto dos marrequinhos, vocês estão lembrados? Não passou, agora você está correndo risco aí, Nina, ó, ó, ele é bravo, Nina, ó, nós aumentamos a vazão ali, ó, vocês estão vendo só, está chegando no ponto de equilíbrio, esse era o objetivo, maravilha, então vai dar certo, e agora, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, o equívoco, ontem nós chegamos aqui né, todo feliz, poxa, ela vai entrar em choco, vamos pôr os ovos para a incubação, mas não, na verdade ó, ela veio e botou mais um ovinho, vocês estão vendo aqui ó, e se passou uma noite e ela não dormiu no ninho, ou seja, ela entrou na segunda postura sem mesmo entrar em choco ó, porque a primeira postura está aqui ó, são esses ovos aqui, então para não perder esses ovos aqui, ter a possibilidade de nascer os filhotinhos, vamos colocar na incubadora ontem, sinceramente eu achei que ela ia entrar em choco, porque ela estava aqui ó, vocês viram, eu até mexi um pouquinho com ela, ela aparentou querer ficar ali fixa para poder chocar os ovos, mas não, ela só botou um ovo e ó, saiu, está lá andando, e hoje tem uma galinha muito fraca ali ó, está fraca demais, daqui a pouco vamos tentar encontrar ela lá, aí o que que eu, podemos concluir aqui, porque ela fez uma primeira postura, botou sete ovos, parou e depois começou essa outra postura aqui ó, se bem que aqui tem seis com sete, treze ovos no total, é uma quantidade razoável de ovos para uma única postura, mas ela fez uma pausa, por isso que eu estou achando que ela fez duas posturas sem entrar em choco, primeiro sete ovos e agora esses seis aqui, bom, vamos lá aquecer as turbinas da chocadeira, porque hoje precisamos colocar esses ovos ali para chocar, pelo menos os que estão ali, porque senão vão ficar velhos ou eu coloco todos, e coloco ovos indês ali, eu juro que até o final do vlog nós vamos decidir isso daqui, e então ó, vamos entrar aqui, atualizar nosso filhotinho de codorna né, ver se nasceu mais algum, porque a esperança, esperança é a última a morrer, olha só ó, é muita tecnologia né, eu não estou vendo filhotinho de codorna na criadeira, sério, não tem por onde ele escapar, ah não, isso não, vamos acender a luz aqui ó, olha isso, não estou acreditando, vocês estão vendo, bom, a temperatura está certinha, a lâmpada de cerâmica está dando muito certo, vou até abrir aqui, tem que olhar com calma, mas está aqui debaixo, ó, não tem por onde ele escapar, sério, está tudo muito, mas muito fechadinho mesmo, não é possível, ah não, não, peraí, como isso, será? Nossa, olha ele ali, tadinho, ô garotinho, que susto, você quer matar todo mundo do coração? Eu falei, olha só, ei bebezinho, vem cá, vem cá, pronto, pronto, poxa, olha só, ele está bem fraquinho aqui ó, está bem fraquinho nada, está esse puletinho, mas ó, está vendo, é tudo bem fechadinho, agora temos que tentar descobrir por onde que ele passou, deixa eu ver se ele quer tomar um pouquinho de água, porque provavelmente ele ficou ali embaixo um bom tempinho, é muito, eita, calma, calma, calma rapazinho, vem aqui ó, só a pontinha do biquinho, só, para ele se hidratar um pouquinho, pronto, pronto, olha lá, está bem espoletinha, nossa, sério, que susto, na hora que eu abri a porta e olhei para a criadeira e não vi nada, o coração já ficou como pum, 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 porque sempre que eu abro eu já vejo ele correndo para lá e para cá, eu falo, opa, está tudo bem, mas dessa vez ele não estava lá e o coração gelou, vocês viram só, nós fechamos tudinho e mesmo assim ele passou por um lugar ali que eu vou mostrar para vocês, vou tampar ali também para isso não acontecer de novo, deu para perceber que está um pouco tristinho, já coloquei um pouquinho de água ali no bico dele, agora é torcer para ele ficar fortinho e vamos tampar lá para que isso não ocorra, mas nossa, que susto, sério, aparentemente ele está bem espertinho, já correu ali para trás, deixa eu mostrar por onde que ele passou, está vendo aqui ó, tem esse vãozinho aqui, foi exatamente por aqui ó, porque aqui nós fechamos, ali nós fizemos o teste e não passa, aqui teoricamente passaria, mas nós fechamos também, a única explicação é esse vãozinho que tem aqui ó, o que eu vou fazer? Vou pegar jornalzinho também aqui ó, que é esse papel e vou tampar aqui, deixa eu mostrar como vai ficar, nosso bebezinho está ali ó, já tampei tudinho, agora não corre o risco de isso acontecer de novo, tampei de fora, fora, está correndo de boa para lá e para cá e agora vamos deixar ele aqui bem quietinho e torcer para ele ficar mais forte e se recuperar desse susto, agora vamos lá ó, aqui temos os nossos ovos de ganso, como nós vamos ligar essa turbina da Julia aqui, vamos tirar os ovos daqui né, para não acontecer dela esquentar e começar a desenvolver os embriões ali, temos que esperar mais um pouquinho para juntar mais ovos e se Deus quiser a perua fica choca e dava para pôr nela e aqui vamos colocar os ovos da perua, já tirei os ovos de ganso ali de cima, porque não queremos que ele comece a desenvolver antes da hora, já deixei desse lado, ali ó, a casquinha dos ovos de cisne, vocês estão lembrados ó, está ali ainda, vai ficar no museu do Aves Ecriar, mas antes de ligar a chocadeira, precisamos dar uma boa higienizada nela, aqui eu uso álcool 70, que é para realmente matar todo tipo de bactérias e germes que tem lá dentro, então vou lá buscar um paninho, o álcool 70, fazer uma super limpeza ali, colocar para aquecer e depois colocar os ovos, eita, o show dos piruzes, olha os dois bonitões aqui com as Donas Angolas, Angola pararam de cantar, olha os tulos chegando para cá, coloquei mais um pouquinho de brinca aqui, aos pouquinhos eu estou renovando, até parar com essa lamaceira aqui, os africanos estão resolvendo já, vocês estão vendo aqui, está ficando bem duro, e hoje não é dia de botar, provavelmente amanhã, quem está botando é a nossa Eliette barulhenta aqui, olha que barbelona linda, eita, olha o Golias chegando, e aí Golias, vem cá, vem, vem cá garotão, lá vem ele, lá vem o Golias, e aí seus filhotinhos, olha como ele é bonzinho, olha o Golias bonzinho, é bonzinho esse garoto, a Eliette chegou ali atrás, mas a nossa Buff está ali, por enquanto, nem o sinalzinho de um africaninho macho, olha quem está aqui, quietinha, fala, estava, se foi que ele mexia comigo, aqui está a canjiquinha que nos enganou, nós achamos que ela ia entrar em choco, mas no final das contas, nada de entrar em choco, ela está aqui de boa, fala a verdade, ela não enganou todo mundo, você também não achou que ela ia ficar choca? Pois bem, não ficou, então vamos lá limpar a chocadeira agora, para pôr os ovos para chocar. Prontinho, nossa Julie já está aqui, limpinha, olha que legal o mecanismo dela, vocês estão vendo só, tem esse motorzinho aqui, conforme ele gira aqui, ele roda essa engrenagem para lá e para cá, quer ver? Eu vou ligar essa turbina aqui, ver se não parece uma turbina realmente ligando, escutem o barulho, olha lá, escutaram? Ligou, temperatura, quer ver o motor vai girar, vamos ver se ele vai girar. Ah, sabe por que não girou? Porque a rolagem estava desligada, esse daqui é muito importante, porque próximo do nascimento tem que desligar, para não interferir no nascimento, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar, rolagem ligada, ovoscópio, não deixar desligada, já quero fazer ovoscopia. Vamos de novo, quer ver? Tira da tomada, eita, tirei a tomada errada, meu Deus, é essa. Aqui, desligou, vamos ligar agora. Olha a turbina ligando de novo, olha lá, ligou, está ligado? Quer ver? Vamos ver o motor girando. Olha lá, vocês estão vendo? É esse movimento que ela faz, olha, para poder girar os ovos. Olha que interessante, muito, muito bacana, né? Bom, como nós passamos álcool 70, tem que esperar ele evaporar 100%, então eu vou deixar ela ligada aqui, aberta, enquanto isso eu vou lá lavar a bandeja, para poder colocar a água aqui debaixo, para fazer o controle da umidade no interior da chocardesa. Prontinho, já fui lá, já lavei aqui, vocês viram lá a pombinha asa branca? Vou lá para cima, olha. Já lavei aqui a nossa bandeja, vamos lá colocar na nossa Júlia e colocar um pouquinho de água e agora sim, que já passou um tempinho, vamos deixar ela fechadinha para ela se equalizar na temperatura e depois que estiver tudo certinho, vamos colocar os ovos. Mas até colocar os ovos, tem um monte de coisa para a gente atualizar e também a limpeza dos ovos, né? Porque não vamos por ovos sujos na chocardesa. Mesmo ela estando com a tampa aberta, a temperatura está subindo, vocês estão vendo só? Aqui é o sistema de aquecimento, vocês estão vendo? Tem uma ventoinha que fica girando, enquanto nós não colocamos nada, dá para ver todo o sistema dela aqui. Tem a ventoinha que fica girando e o responsável pelo aquecimento é esse negocinho cromado aqui, que é a resistência, ela fica esquentando, aí essa ventoinha joga o ar quente aqui para baixo e faz circular por todas as partes. Vamos colocar aqui a nossa aguinha, para equilibrar a temperatura. Está vendo? Quando adquirir essa chocadeira, ela já vem com esse recipiente, então fica super tranquilo, é só chegar, desembrulhar e colocar os ovos para chocar. Fazer esse procedimento que nós estamos fazendo aqui. Eu gosto de colocar sempre 2 litros e aí, de repente, se a umidade ficar baixa, nós aumentamos colocando mais água dentro da chocadeira. Mas mais água que eu digo, mais espelho de água, tá bom? Então, quanto maior o espelho de água, quanto maior a quantidade de água espalhada pela chocadeira, é melhor. Não colocar mais água aqui dentro, tá bom? Colocar, por exemplo, uma outra bacia de água aqui. Deu para entender? Ficou claro? Bom, agora que ela já está limpinha, já está com a água, vamos fechar aqui, ó. Nossa Julie, que já trouxe muitas alegrias aqui para nós. Agora ela vai começar a esquentar. Enquanto ela está aquecendo as turbinas aí, vamos limpar os ovos. Por enquanto, não decidi ainda se eu vou colocar todos os ovos de perua ou só esses aqui, ó. Peguei os 7 ovos, que são os 7 primeiros ovos. Vamos fazer a higienização deles aqui agora. E já deixar aqui aguardando e processando. Ó, comenta aqui embaixo. Se fosse você aqui no meu lugar, você colocaria todos ou deixaria um pouco lá para ela chocar depois? Comenta aqui embaixo. Vamos ver se eu vou tomar a mesma atitude que você tomaria. E agora, para limpar os ovos, ó, é bem simples. Eu pego uma buchinha que nunca foi usada, está vendo? Zero bala. Mole a parte amarelinha dela. E passo aqui no ovo, ó, para deixar ele bem limpinho. Com muito cuidado, né? Porque, poxa, não queremos que o nosso ovo quebre, ó. Limpo aqui, ó, tudo certinho. Prontinho, ó. Quer ver como ele vai ficar? Zero bala. Com muito cuidado, sem fazer movimentos bruscos. Com os nossos futuros bebês. Pronto. Agora é só secar ele. E depois que estiver equalizado, colocar dentro da chocadeira. Vou fazer isso tudo aqui bem rapidinho. Para a gente atualizar outras coisas lá na criação. Porque tem um monte de coisa para a gente ver ainda. Ó, prontinho. Já limpei todos os ovos aqui. E reparei que um deles, ó, está com esse buraquinho aqui. Vocês estão vendo? Provavelmente, na hora que a perua foi botar, ele acabou tendo esse trinquinho aqui com impacto lá no ninho. Porque, na verdade, não era o ninho, né? Ela estava botando dentro do viveirinho. Bom, vamos aguardar, ó. Daqui a pouco está na temperatura certa. E vamos ver o nosso bebezinho. Eita! Oh, graças a Deus. Ele está bem espertinho. Olha lá, ó. Já está correndo de um lado para o outro. E agora não corre mais risco daquilo acontecer. Olha que criancinha. Olha o tamanhinho. Olha o tamanhinho. É muito pequenininho. É minúsculo, né? Olha lá, ó. Vamos aproveitar e olhar aqui desse outro lado para ver se tem algum vestígio de nascimento. Ó. Tem esse ovinho aqui. Opa, o que é isso aqui? É um sinal de nascimento? Não. Não é não, viu? Eu achei que era. Que susto. Meu coração até gelou. Vamos ver esse outro aqui. Não. Também não, infelizmente. Bom. Mas vamos deixar mais um tempinho aqui, né? Quem sabe. Graças a Deus o nosso filhotinho está bem mais esperto agora. Foi só um susto. Infelizmente os outros ovos provavelmente não vão nascer. E ó. Tenho uma decisão tomada com relação aos ovos que estão ali. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ovos de galinha comum, desses de grande mesmo. Vou deixar ali para ela continuar aí botando e incentivar o choco para nós colocarmos ovos de gança nela. E aqueles ali, vamos aproveitar a chocadeira e já vou pôr tudo para chocar. Vamos lá buscar os ovos agora. Eu juro que eu estou tentando ir buscar os ovos, mas olha o que está acontecendo com a Sandy. Ó Sandy. Cheque foi, Sandy. Socorro, meu Deus. Sandy, que que é isso? Que que está acontecendo com você? Como que eu vou passar para lá? Sandy? É seu território agora? Ninguém pode pisar aqui? Aí vocês estão vendo só? Dá corda para a Sandy aí. Vocês ficam falando, a Sandy é uma gracinha, ó a gracinha aí. Não deixa eu passar. E ó, ela está realmente correndo atrás de mim, ó lá. Sandy, Sandy. Vamos lá, vamos passar. Passamos, passamos. Será que ela vem? Olha lá, ela vindo. Eita, eita, vai pegar. Sandy, que que aconteceu com você? Você não era assim. Ó, o Júnior não está nem perto, estão vendo? Cadê o Júnior? O Júnior está lá, ó, destacado, de boa, na dele, não quer confusão com ninguém. A nossa franguinha de índio gigante aqui, ó. Faz tempo que ela não aparece. Olha a cara de braba dela. Está grandona, né? Chegou aqui no ovo. Eita, quem está me rodeando aqui ainda? O que foi, Sandy? Você quer o ninho? Você quer a sua casa logo? É isso? Ó, o Júnior. Nem conheço. Dá licença. Quem é essa daí? Não tenho nada a ver com isso, ó. Ele sai de fininho, como se ninguém estivesse vendo ele indo embora. Olha lá, ó. E ela continua aqui, ó. Essa danadinha. Olha lá, ó. E ela vem mesmo, ó. Ó, já peguei os ovos lá. Eita, ó, de novo. Olha quem está aqui, ó. Sandy! Olha lá, ó. Ela vem. Sério, eu vou apanhar a qualquer hora. Tanto que eu estou pegando ovo ali na geladeira. Vamos fazer a troca aqui agora. Acho que ela vai ficar brava comigo, né? Poxa, leva seis e coloca três. Mas o intuito é somente incentivar ela a entrar no show. Olha lá, ó. Vamos colocar esses aqui, normal. E levar esses aqui para lá. Daí, na hora que estiver aquecida, vamos pôr tudo dentro da chocadeira. Já fiz a troca lá. Estou com os nossos futuros filhotinhos de piruzinhos aqui. Mas só uma coisa para vocês. Filhotinhos de peru são as coisas mais lindas do mundo. Mas pensa nos bichinhos desafiadores, ó. Você já teve problema com filhotinhos de peru aí na sua criação? Comenta aqui embaixo. Vamos fazer aquela troca de experiência. O que foi mais desafiador? Na temporada passada, eles nos ensinaram muito aqui. Porque vocês viram só. Nasceram filhotinhos. Foram contraídos, né? Pela boba viária. Graças a Deus. Conseguimos enfrentar. E hoje eles estão aqui, ó. Firmes e fortes. E aqui está a nossa futura geração de piruzinhos. Agora vamos deixar aqui, ó. Temperatura 31.7. Daqui a pouco dá para voltar e colocar para incubar. E vamos colocar todos. Agora, será que tem ovo desses dois aqui também? Ó. Eita lá. Já veio. Já veio. Porque se tiver, ó. Tem. Vamos aproveitar que vamos... Ai. Nossa, que voadeira. Meu Deus do céu. Vocês viram a voadora que ele deu? Uh. Olha. Passou por debaixo. Aqui, ó. Vamos aproveitar e colocar os ovos. Eita. Quero ver pegar aqui agora, ó. Porque já que vamos ligar a chocadeira, né? Poxa. Vamos colocar o ovinho da sedosa do Japão também. Agora tem que sair daqui. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Ai, ai, que nossa. Ai, nossa. Na coxa. Olha lá no alto. Vocês viram só o pulo? Ai, essa parte aqui é desafiadora, viu? Ó, galinho nervoso. Ó. Vamos aproveitar, né? Porque, poxa, tem bastante espaço na nossa Julie. Então, quanto antes colocar... Olha só quantos ovos nós vamos colocar. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos esses aqui. E esse daqui, se Deus quiser, vai ser nos próximos dias. Eu coloquei a bandeja aqui, tá? Só pra poder ficar melhor pra limpar. Mas depois eu vou tirar os ovos daqui. Não vão ficar aqui. Vocês não vão acreditar. Olhem só. Tá brotando o ovo aqui, ó. Esses ovos aqui, o meu tio Mazinho acabou de trazer pra mim. Eu falei pra ele que ia colocar os ovos na criação. Ele falou, Bruno, eu tava juntando ovos antes de você ver que a sedosa do Japão tava botando. Porque eu vi que o pavão tava bebendo tudo. Olha só que maravilha. Então, temos essa super surpresa aqui também. E, ó, vamos aproveitar e colocar tudo. Nossa, que legal. O forninho tá ficando cheio. Olha só que maravilha, ó. Encheu a cartela de ovos. Tínhamos cinco aqui, ó. Chegou mais cinco. Então, temos dez ovinhos de sedosa do Japão. Vamos ver a temperatura. Não estabilizou ainda. Então, dá pra gente fazer algumas atualizações. Daqui a pouco, nós vamos voltar aqui. Olha que momento raro de se ver. Vocês estão vendo ali, ó. O Seriops se alimentando. Olha lá como que é, ó. Ficou com vergonha. Olha lá, ó. Voltou a comer. Vocês concordaram com a ideia da gente fazer a mudança deles daqui. Então, logo, logo, se Deus quiser, vamos tirar eles daqui. Colocar na baia que tá lá embaixo. E aqui, talvez, reformar pra ter uma baia de pavão. Onde ele tá lá em cima, ó. Escondidinho. Vai ficar muito boa. Ó, já querendo me atacar de novo. Vocês estão vendo, né? Que as aves estão se empuleirando. Por quê? Vou falar por quê. Porque vocês não têm noção da correria que é manter, sabe? O trabalho, faculdade, o canal aqui com vídeo todos os dias. Mas, poxa, eu faço isso com muita alegria no coração. E o nosso papai do céu lá de cima tá sempre dando orientação. E, ó, eles estão empuleirando porque tá começando a escurecer. Eu não sei que horas é aí agora. Mas aqui estamos a poucos minutos pra chegada da noite. Mas enquanto ela não chega, vamos indo fazer atualizações aqui, ó. E ver onde elas dormem. E, ó, tem até morcego voando. Vocês estão vendo, ó. Vamos tentar olhar as roselas que nós juntamos ontem. Mas é isso aí, pessoal. É correria, mas graças a Deus estamos aqui. Tudo tá acontecendo. E juntos vamos vivendo essa experiência única que é essa montanha russa de criados. Olha, ó. A Maia e o Max estão aqui. Será que eles vão deixar fazer o carinho na barriga? Olha o tamanho da unha. Olha, vocês estão vendo porque eu reclamo? Às vezes quando ela sobe... Reclamo não, né? Eu falo, meu Deus, tá machucando. Porque olha o tamanho dessa unha aqui, ó. E o outro aqui, eu querendo pegar a minha mão. Essa daqui é a Maia. Vamos dar uma atualizada aqui por fora mesmo, ó. Eita! Vocês viram? Se não tivesse essa tela agora, eu seria felizmente atacado pelo Raul. Ó, as roselinhas estão voando ali, ó. Pra lá e pra cá. E o Raul tá querendo me atacar demais hoje. Poxa, Raul. Aqui, ó. Ó, tem uma rosela lá em cima. Mas o casal que nós soltamos, que já tinha par formado, persiste em ficar lá em cima. E os outros machos, ó. Ah, não, não. É o macho que tá lá. Porque o macho canelinha tá aqui em cima, pendurado. Ó, foca no machinho. Ah, não focou. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. O macho tá ali em cima. Maravilha. Tá dando certo. Então, eles estão tendo esse contato visual. E daqui a pouco vai dar pra soltar as roselitas ali, ó. A nossa grama aqui, ó. Nossa grama. Nada de querer ficar verde, mas eu acredito que é pelo fato de ser inverno. Aí é assim mesmo. Inclusive, aqui no viveiro, ó, não tá tão verdinha. Então, eu acho que é normal. Mas é engraçado que aqui, ó, como que tá. Não tá tão verdinha, mas do outro lado já tá bem verdinha. Aqui que eu quero colocar o Cereopsis, ó. O que vocês acham da ideia? Nós sabemos que o Cereopsis, apesar de ser uma ave aquática, ele gosta muito de ficar na terra. E ali é um espaço bom. Mas o pavão, eu não sei porquê, ele decidiu que ali é território dele. Eu já tirei ele de lá um milhão de vezes e ele sempre volta pra lá. E eu acredito que isso pode interferir de forma negativa no processo reprodutivo do Cereopsis. Isso vai. Vamos ter em mente também que o Cereopsis começa a maturidade reprodutiva a partir do terceiro ano. Os nossos vão completar dois anos. Mas, talvez, ó, se colocarmos eles nessa área aqui, ó, pode ajudar a situação. Porque não vai ter a interferência do pavão e, com fé em Deus, nós vamos conseguir criar. Vocês acham que, beleza, vamos estartar esse projeto? Ou deixa lá do jeito que tá? Pessoal, vamos definir isso juntos, tá bom? Ó, a Patinha tomando banho, ó. Ela tava ali, ó, de boa, tomando um banhozinho na penumbra da tarde. Tava mergulhando realmente. Vamos ver se ela vai voltar a mergulhar lá. Olha lá, quer ver, ó. Balançou o rabinho. Ah, de novo você, Sandy? Do nada você aparece reclamando. Ah, o Júnior espantou ela. Vamos ver se a gente consegue fazer aparecer algum peixe aqui. Faz tempo que não aparece, né? Ó, Sandy, se você me bicar, eu vou ficar nervoso com você. Quer ver, ó. Cadê eu? Vocês tão vendo? Oi, tudo bem? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma carpa aparecer aqui. Antes elas apareciam. Ó, o Júnior, saiu de fininho de novo. Ele foi lá pro cantinho, como se não conhecesse a Sandy. Parou de reclamar ou reclamou? Fala, não, eu não paro. Eu sou uma máquina de reclamação. Lembra aqui que nós fazíamos isso? E os quíndios, as tilápias apareciam. Só que agora elas não estão aparecendo. Ó, Sandy bebendo água ali, ó. Só assim pra parar de reclamar, né, Sandy? Colocou o bico na água, agora não dá pra reclamar. Ficou bravo, ó. Ó lá, ó. Pronto, agora ninguém segura ela. Quando ela vir, ela vai vir com tudo. Saiu de fininho. E o Júnior já tá lá do outro lado. É, nada de aparecer, não. Quem é que tá cantando ali? Ó, Raul ou a Letícia? É o Raul. Ó, a patinha. Ó, vocês viram? A asa dela tá começando a querer crescer. Mas ainda ela tem que esperar ela entrar na muda. Ó lá, ó. Tá vendo? Tá bem pequenininha ainda. Parece que ela tá querendo voar, né? Ó, os tulos querendo me morder. A tutu, a tutu linda demais. Ó, onde ele dorme ali, ó. Aqui tá todo mundo se preparando pra dormir, ó. Tá vendo? Vamos colocar as aves pra dormir juntos. Olha lá, ó. Todo mundo no esqueminha. A canjiquinha aqui, ó. Se ela realmente tivesse em choco, nessa altura do campeonato, ela já ia correndo ali pra dentro e ia dormir. Não ia ter o costume de querer ficar dormindo nos puleiros. Olha lá onde que ela fica, tá vendo? Aqui, ó. Esse daqui é o piruzinho que nós criamos. Nada de tá fogoso ainda, tá de boa. As angolas ali em cima. O piruzinho mais novinho. Ó, essa foi a primeira ninhada. Aquele ali foi a última ninhada. O cisne querendo me pegar aqui, ó. Aquela é a fêmea. E o macho dorme aqui, ó. Poxa, poderia dormir todo mundo aqui, né? A última gluglusada antes de dormir. Ó, o poleguetezinho. Polegarzinho subindo. Uma das poleguetes aqui. Vamos dar uma espiadinha nessa daqui. Será que é bom? Olha lá, olha lá. Tá quietinha aqui. Por enquanto... Não, não vou mexer nela. Sério, eu vou me controlar. E hoje não vou mexer, sinceramente. Porque vamos deixar ela quietinha aqui. Olha lá, ó. E alguns dormem ali também. Aí, você sempre pergunta, Bruno, onde as aves dormem? Prontinho, hoje estamos tendo o privilégio de ver. Olha que imagem linda. Olha só. Olha que coisa linda. Fala a verdade. Parece um quadro, né? Dá pra pôr na parede. Dá pra pôr na parede. Estica o pescocinho aí, rapaz. Vai, faz um X. Essa madeira tinha que sair da frente. Ó, ele já tá bem fogoso, sabe? Ele só não tá armando o leque ainda porque ele tem medo, né? Do outro e desse daqui. Se ele armar o leque, os outros podem pensar que ele vai estar chamando pra uma briga. E é por isso que ele não tá fazendo isso ainda. Mas eu acho que é questão de tempo. Essa daqui é nossa filhota também, ó. Ou é a mãe? Nossa, sério. Ela confunde sempre. Mas tá linda, né? Ó, o céu tá bem limpinho. Tem pipas no alto, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Um pouco ali, um pouco aqui. Os gansos estão se preparando pra dormir também. Os filhotinhos de cisne ficam aqui no lago. E a Nina vai ficar como impostora mesmo, ó. Olha lá, achando que é um cisne. Olha como que ela arruma as penas. Coraçãozinho, coraçãozinho. Será? Será? Olha, olha, olha a braveza chegando. Ó, os filhotes. Já tem bastante peninhas desenvolvendo ali no dorso. E nada do exame de sexagem. Vocês viram só? Todo mundo se preparando pra dormir aqui, ó. E esses dois aqui, ó. Quando eles estão aqui em cima se preparando pra dormir, eles são extremamente mansinhos, ó. Vocês estão vendo? Me deixa passar a mão. Ó, vamos aproveitar e olhar os detalhes. Olha só o tamanho das garras. Ó, é bem enfiado também. Tá dando pra ver? E, ó, tá acabando com a pintura. Deu um trabalho pra fazer isso, pra vocês virem com essas unhas e fazer isso, né? Ó o equilíbrio. Tá vendo? Eles utilizam a cauda pra se equilibrar. Ó como que ela fica pra baixo e pra cima, ó. Pronto. Vamos deixar ela aqui quentinho. Vamos lá ver se a temperatura já tá no esquema pra colocarmos os nossos ovos pra incubação. E aí, né? Aquela contagem onde cada dia aparece 50 anos. Porque, poxa, demora pra nascer, viu? Ó, a temperatura só falta um pouquinho. Vamos ver o nosso bebezinho aqui como que ele tá. Ó, ele tá... Eita! Ele tá tristinho ou só tá cochilando? O que que tá acontecendo aqui com ele? Tô falando bem baixinho. Vamos ver aqui. Ei! Nossa, que susto! Vocês viram só como que ele é ligeirinho? Nossa! Você gosta de testar o nosso coração, viu? Olha lá, ó. Só tava cochilando. Tá vendo? Ele tá bem rapidinho. Poxa, bem que poderia nascer mais um pra fazer parzinho com ele, né? Ele fica aqui sozinho. Fica tão solitário. Mas estamos aqui com ele, né? Sempre olhando e daqui a pouco, com certeza, ele vai crescer. E vai ter mais parceirinhos lá no viverão. Mas que você deu um outro susto na gente, você deu, viu? Ah lá, ó. Mas tá firme e forte, correndo pra lá e pra cá. Vamos ver se ele vai beber água. Será que ele vai beber água sozinho? Não, mas eu coloquei a pontinha do biquinho ali. E deu pra ver que ele bebeu um pouquinho e ele ficou mais esperto. Provavelmente tem porque ele ficou aqui debaixo. Ele ficou um tempo sem beber água. Aí tava desidratando. Mas tá tudo certinho agora. Ele bebeu a aguinha. E tá bem esperto. Não, não. Quer testar o nosso coração de todas as formas. Vocês viram só? Chegamos ali pertinho e ele tava como? De boa, cochilando. Na hora que ele despertou, começou a correr pro lado e pro outro. Pro alívio dos nossos corações. Tô aqui com a nossa tabelinha de incubação. E vamos olhar aqui, ó. Cadê? Cadê? Pavão e peru. Demora 28 dias pra nascer. Temperatura de 37,8. Umidade de 53 a 57%. E nos últimos dias, que são os dias de eclosão. Cadê? 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 De 57 a 62%. Tô seguindo essa tabelinha aqui. Vocês estão vendo? Tem muita informação. Tem bastante coisa. Tem emu. Tem mutum. Poxa. Quem aqui é da época em que nós ganhamos um ovo de emu? Lá do Cícero, dos cereais ornamentais. Nossa. Não gosto nem de lembrar. Porque, poxa. Vibramos, né? Aguardando ansiosamente. Cada dia. Ele chegou a desenvolver certinho. Mas no dia do nascimento ele não teve força pra sair da casca. Infelizmente não deu certo. Mas nossa aluna tá aqui. Se Deus quiser, logo, logo teremos uma nova oportunidade pra tentar uma nova experiência. Agora já pensou emuzinho correndo pra lá e pra cá? Não custa sonhar, né? Quem sabe? Prontinho. Temperatura estabilizada. Agora vamos colocar todos os ovos dentro da chocadeira. Pronto. Nossa Julie da Shockmaster já está com os ovinhos ali. Essa daqui tem capacidade pra 120 ovos, tá? Mas tem uma menorzinha com capacidade pra 70 ovos. E olha só como que ficou bastante espaço vago aqui dentro. Ah, uma experiência própria. Eu já peguei ovos de peru e coloquei aqui. E o que que aconteceu? Na hora que esse motorzinho girou, ele acabou quebrando um ovo. Porque o ovo de peru é bem grande. Então, ó. Fica o alerta aí, tá bom? Pra tomar bastante cuidado com ovos de tamanhos volumosos debaixo do motorzinho. Agora vamos fechar aqui. Ó, ficou o peru desse lado. E sedosas desse. Vamos fechar e aguardar ansiosamente. Aê! E apesar da maior correria do mundo, consegui vir aqui e atualizar a nossa criação. Dá mais um passinho, né? Ó, como a peru não entrou em choco, colocamos os ovos na incubadora. Nossa codorninha ali deu o maior susto na gente. Mas graças a Deus tá tudo certinho. E agora é só esperar 21 dias pros ovos de galinha. E 28 dias pros ovos da perua. Que serão praticamente anos-luz de demora. E é nesse clima aqui, ó. De futuros bebês que chegamos a um final de mais um vlog. E como vocês sabem, é sempre uma grande alegria compartilhar tudo o que acontece desse lado com vocês aí do outro lado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau! E ó, até qualquer hora, viu? E ó, até qualquer hora, viu?